Marquinhos, viu que a Riot confirmou que o TF e o Graves como namorados? Não! E meu casal, hein, mano? Vê se o TF e o Graves, hein? É true? Olha lá, tô sabendo agora. Mano, eu tenho que testar o Olaf, hein, mano? Eu não testei o Olaf até agora. Tá, vou lançar, mano. Nossa, é aquele maninho que joga de Twitch top, galera. Ele não vai parar quieto na lane dele, tá ligado? Tampa esse mapa, o Twitch pediu, hein, galera? Pior que a boa mesmo, hein, mano? Será que o meu time não anima não, mano? Pegou. Pegou firme, hein, mano? Não adianta flashar, Graves. Não adianta flashar, irmão. Vai morrer igual. Confia no invade, mano. Tô chamando meu time pra dar invade, só confia, mano. Tá bom, só sai. Tá, vou pra o W nível 2 e teve a mudança no W, né? Liga o W, ganha o shieldzinho. É só isso, mano? E aí? Sei não, hein, família? Olha lá, eu vou ter que ficar correndo atrás do machado igual um idiota aqui. Hum, não sei se eu gostei não, hein, mano? Ó, esse Twitch é isso que ele faz, ó, galera. Acho que é meio ruim eu ficar falando o que ele faz, né? Mas acho que já deu pra vocês perceberem, ó. Essa Alissa recuando full, mano. Mas é isso, ele vai ficar fazendo isso o jogo inteiro, mano, esse maninho. Aí agora, sabendo que ele vai fazer isso, eu pego a wave, tá ligado? Hum, aí eu dei full combo no maninho. Pode vir, ó, Kong. Pode vir, mano. Fica com medo não, viu, Kong? Aí o cara só foi beitado. Vamos puxar essa aqui junto, ó, já que o Twitch não farma? Aí eu ia estar ali a farma junto, ó. É, o bichão ali caiu no conto do vigário, filho. Olha lá, começou a brincadeira do Twitch, hein, mano? Já tem duas kills, guerreiro. Ah, mano, se não fosse o Gremis aqui, eu ia matar ela, galera. Não ia, mano? Quase, galera. Mano, olha ele de novo, velho. Olha esse aqui. Vou ter que segurar top agora, velho. Pô, aí é foda, eu tenho que me adaptar na gameplay desse mundo. Maninho, mano. Toda hora eu vou ter que ficar defendendo esse top, tá ligado? Eu, tá ali, ó. Morreu, hein. Só fui um pastel pra cima dele mesmo, mano. Ô, vou saber jogar, defender ele sem, não, mano. Porque eu não sei se eu só posso ir pra cima do cara. Mas eu fui pastel ali também, mano. Tudo foi essa. Eu fui muito pastelzinho. Foi, tipo assim, achando que o Kong não ia fazer nada, né? E o Twitch top tá 4 barra 0, galera. Ele pode estar nível 5, mas ele tá 4 barra 0, velho. E valeu no gold ainda por cima, tá? Que alto, tá? Marquinho, paizão. Tamo mestre 300 pontos, creio eu, essa conta aqui. Opa, eu vi o Greyvon aqui, ó, mano. Tá por aqui o Greyvon, ó. Ai, sim. Peguei a Arauto. Consegui fechar meu itemzão. Ó os Binds da Lux, mano. O cara parece que é especialista em Binds. Olha o Twitch, mano. Olha o Twitch. Olha o Twitch. São 11 minutos de jogo, velho. Nem parece. Caralho, velho. O dano desse macaco, velho. Muito dano, velho. Ah, não vai morrer? Caralho, tamanho da paulada dele. Pega pra você, Twitch. O range foi muito alto também, velho. Nesse minho é pra saber. Nossa, Twitchizada ele tem, mano. Oddzinho, legal, mano. Não, volta aí, galera. Volta aí, que isso aqui já tá meio feio. E aí, família? Vai ter que defender isso aqui, mano. Vai sobrar eu de novo pra defender, mano? Ó, a Lissana descendo. Vai ter dragão. Quando nós taca esse Arauto mid, nós taca esse Arauto top, hein, mano. Acho que eu vou tacar a mid mesmo e nós tenta lutar esse Drake aí, hein, mano. Taquei, mano. Foda. Boa, bom pick-off. Nossa, que aquele anciotou, velho. Que cara troll. Deveu o máximo de danito. Então, agora é contigo, irmãozinho. Nossa, o Greymon vai matar todo mundo, mano. A não ser que esse... Caralho, se o Eder voltar, ó. Acho que ele mata no E. Que isso, mano. Mano, imoral, velho. Mano, por quê, né, mano? Olha isso aqui. É Twitch AP, mano. Opa, esse cara tira nesse negócio aí. Queria que vá estragar ou não, hein, mano. O Kong tá top, então eu vou entrar na cara, olha. Olha que eu tô ficando... Eu tô ficando muito peidado nos lances, né, mano. 0 barra 6, 15, meu Deus. Tá vendo, galera? As assistências ninguém olha, né, mano? As assistências aqui ninguém olha, ó, galera. 0 barra 6 eles vê, ó. Mas as 10 participações ninguém vê. Aí, ó. Vamos, vamos. Tamo concentrado. É muito doido pensar o jeito que esse Twitch joga e o bagulho dá certo, né, mano? Olha isso. Ele tem 47 de farm, rapaziada. Ele faz item de sup, mano. Será que isso é uma prova de que... Mostrando que top laner é uma lane meio merda, mano? Será que é isso a parada, velho? Provavelmente é isso, né, velho? Ó o homem, mano. Vou telar ele, ó. Ó esse Twitch aí. Ó ele, ó ele, ó ele, ó ele, ó ele. Ih! Arrumou nada. Ziguei o cara, né, mano? Que calo, hein, galera? Papoeta, eu sou bom dando calo, velho. Make no game no marip, my baby. Bú, 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 bú. Morrer. É com você e agora, doitão. Se matar a Yumi, gode. Esse aqui é o famoso, tá ruim, mas tá bom, né, mano? Ai, velho, sério que deu tempo, mano? Cês viu a minha ideia ali? Cês entendeu a minha ideia de matar a Yumizinha? Só que deu tempo dela entrar no c*** do cara, mano. Cê já deixou o like e deixou aquele comentário? Nem que seja rosinha, meu docinho. Morrer, será? Vou ter que ultar, mano. Só pra não tomar a slow da Yumi, literalmente. Vai fora, maluco. Toda hora esse maluco pulou no inimigo, mano. Papo reto, velho. Toda hora esse maluco. Vai pra base aí, pãozinho. Ó, Yumi, aí, Yumi, aí, Yumi. Ficou aqui, família. Shieldzinho no W. Toma paulada. Qzinho. GG mid? Caralho, o cara tá durando muito, o cara tá durando muito. Caralho, caralho, o cara vai ganhar team fight. Caralho, o cara vai ganhar team fight, mano. E agora, ADC contra ADC, mano. O EZ ganha, né, mano? Caralho, esse EZ tá folgadinho, mano. Na moral, velho. Ah, mano, olha a cura da Yumi no cara, mano. Nossa, mano, a Yumi curando esse maninha aqui foi sacanagem, velho. Fudeu, bateu eu e o Twitch. Eita, pô, o cara aqui. Ai, mano, não usei imodrenário, velho. Mas acho que não ia mudar nada, não. Não ia ter corta cura, né? Como é que pode Yumi, mano? O cara só dentro do cara, só apertando os bichinhos. O cara joga tomando um cafezinho, mano. Nem fala, hein, velho. Tudo na mão do Twitch, ó, mano. Na hora do Drake lá. Drake não, do Baron. Tá, eles não fazem tão rápido não, hein, mano. Meu Deus, eles estão lá. Eles estão fazendo, eles estão só beitando, hein, mano. Quase, hein, velho. Flash do beijão aqui, beleza. É, sem a Yumi você toma dano, né, doido? Ah, esse cara trolou, velho. Calma aí, Ketrin. Que start é esse, doido? Não vai perder vida aí, igual o Noia. Olha isso, os caras startam na caruda, mano. O Noia tá do lado dos caras e os caras startando. Nossa, pegaram a Lux, tadinha. Vem meu dano aí, tô saindo fora. Caraca, tô tomando muito dano, velho. Que isso, morri por causa do quê? Ai, morri pra DD, né, mano. Ah, é GG isso aqui, mano. Ah, o boneco tá a mesma coisa, mano. Chato igual, tá ligado? Tchau, tchau.